Continuando as nossas dicas práticas para oração, espero que você já tenha visto o outro vídeo, ele ajuda muito a se preparar para a oração. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o momento da oração. Então continua no vídeo, já curte, se inscreve no canal e bora lá! O que é a oração? A primeira coisa que você pode falar para Deus pode ser pedir para que ele te ajude a fazer oração, pedir para que ele te ilumine, te escute. Isso vai fazer com que a sua oração seja muito melhor, mesmo que às vezes não pareça. Se você pediu para Deus, ele vai te conceder que seja uma oração muito frutuosa. Depois é muito interessante estabelecer um assunto para falar com Deus. Então a oração é um diálogo com Deus, certo? Então você tem que ter coisas para falar para ele, né? Então pode ser coisas do seu dia, coisas sobre você, coisas do seu passado ou do seu futuro, né? Seus sonhos, seus projetos. Mas é interessante que você chegue na oração com esse assunto meio pré-definido, assim. De até pensado antes, né? Ponejado mesmo. Ou sobre coisas de Deus, sobre a vida dele, sobre os pensamentos dele, sobre a igreja, o Papa, sobre as pessoas que você conhece, seus amigos, sobre algum tema que você não entende da fé. Então ter esse tema estabelecido e ir para a oração com ele. Enfim, um ou mais temas, né? E dentro dessa escolha de tema, também pode ser interessante levar um livro para a oração. Para que quando estiver num momento de silêncio, que você não sabe mais o que dizer, algo que você quer, assim, Deus não está te respondendo. Então você vai lá ler um trechinho desse livro e ele pode desencadear mais oração, mais diálogo, ou pode ser uma resposta de Deus. E é muito importante escolher o livro certo, né? A escolha do livro errado pode atrapalhar a oração mais do que ajudar. Por exemplo, um livro de um tratado muito profundo, ou um livro muito histórico, uma biografia muito histórica. Mesmo que seja de um santo, talvez não te ajude tanto. Talvez não te leve ao diálogo com Deus. Um livro, por exemplo, que eu gosto demais, demais mesmo, é o Dom de Si. Ele é maravilhoso, ele ajuda a oração. Outro livro muito bom que ajuda a oração, que temos aqui na Cultor, é o Visitas ao Santíssimo Sacramento. Dá oração quando é diante do Sacrário. Enfim, tem muitos outros aqui na Cultor que podem te ajudar, mas tenha em mente isso. Se vai levar um livro, escolha um que realmente ative a oração. O Evangelho, né? O livro que sempre ajuda demais. Tem até um vídeo sobre isso no Instagram, então confira lá. A oração, mesmo que seja meditativa, mesmo que tenha um livro, que você fale com Deus sobre as coisas, ou pense sobre algo de fé, é importante que a oração seja afetiva. Assim, mesmo meditativa ou discursiva, ela tem que chegar a ser afetiva. Então, dizer para Jesus quanto você ama Ele, dizer coisas carinhosas, ou mesmo só, assim, sentir e endereçar para Jesus esses sentimentos, né? Lembrar que ela é um diálogo e não só um momento de reflexão puro, assim, filosófico. E se ela é um diálogo, a gente tem que ouvir a Deus também. Então, essa é a próxima dica, né? Ouvir a Deus, querer ouvi-Lo, querer mudar de ideia se precisar. E saber que Ele fala o coração com inspirações, ou talvez até acontecimentos depois da oração. Então, às vezes parece que Deus não está falando nada, mas Ele fala depois da oração. A próxima dica é para os momentos de distração. Então, no primeiro vídeo eu já falei um pouquinho sobre como prevenir as distrações. E agora, assim, eu vou falar sobre quando a gente se distrai mesmo, né? Quer dizer, às vezes não dá para prevenir. A gente vai lá, a gente é humano. Então, o Catecismo fala, basta regressar ao nosso coração. É isso, é simples. A gente se distraiu, volta ali com Deus, conversando com Ele afetivamente. E a oração, mais do que assunto, é um ato da vontade, estar ali. Então, na distração ou no silêncio de Deus, só o querer estar ali, querer fazer oração, pedir para Ele, já é oração. Só renovar a presença de Deus já é oração. Isso é uma boa dica. Quando o seu assunto já acabou, quando nem o livro está te ajudando, só ficar ali renovando a presença de Deus, já configura uma oração muito bonita, né? Muito boa. Por fim, é muito importante que a nossa oração chegue em aplicações práticas, que você vai levar para a sua vida. Então, eu vou falar desse jeito com tal pessoa, então meu horário tal vai mudar, eu vou sorrir para tal pessoa. E essas aplicações práticas têm que ser concretas. Então, tem que ter nome e endereço, digamos assim. Não pode ser assim, ah, eu vou ser uma pessoa melhor, agora eu vou sorrir mais. Não, eu vou sorrir para tal pessoa no trabalho, quando ela vier reclamar comigo. Eu vou sorrir quando eu chegar em casa e tiver uma morada com a minha mãe. Então, ter um momento e uma pessoa específica para quem eu vou aplicar essa concretização da minha oração, da minha conversa com Deus. Para que a nossa oração não seja separada da nossa vida, né? Para que ela seja como uma fonte que irriga as nossas ações mesmo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que te ajudem ainda mais. Se você não viu a primeira parte desse vídeo, veja, porque também vai te ajudar muito. Compartilhe com os amigos que também precisam ouvir essas dicas. E se inscreve no canal, comenta outros vídeos que a gente possa fazer, que a gente está sempre querendo trazer conteúdo significativo para vocês, baseado nos nossos livros. Então, até a próxima e tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho